O treinador ultramar reconhece a falta de comunicação no técnico, ralou em equipa a derrota oeste de Ponta Leste. E a conferência imprensa treinador atlético ultramar Francisco de Arrojo satisfaz o resultado, mas que a preparação mínimo não encoraja a falta de jogador a continuar o esforço para o jogo. A ultramar, a preparação, o dia, e a caso, o jogo ainda é, a equipa ainda é, o Conheira, o Sirene, o presidente convida e o treino lorando com a equipa, depois o jogo. Então, em geral, hoje o jogo, o satisfeito com o jogo ainda hoje, também, ia autogolo, ia penalti, depois ia a segunda parte, o jogador joga, tu ir duni, a instrução, o Nebema, ia. Então, em geral, eu aprecio o esforço do jogador, o jogo, a vontade, mas que obstáculo para a equipa adversária, ou a nossa equipa ainda não vem aqui, que é a equipa forte, a maioria jogador, a seleção nacional sub-19, o senhor e da rua. Mas, bem, eu, na fato, eu aprecio o jogador, o seu esforço hoje, se ele joga capaz, mas que lá com 4-1, bem, o jogador joga, tu ir, a instrução, e a segunda parte, e a primeira parte, também, falha a comunicação, ou a preparação, antes, o Boa Tirana, e a primeira parte, o jogador joga, a segunda parte, o treino, a segunda parte, o treino, e a terceira parte, o treino, e o treino, eu consegui treino hoje, então, tática, comunicação, combinação, jogador, e a build-up, o jogador joga, o jogador, o jogador joga, o resultado, não é, a automática, o jogador jogador, o espírito desportivo, o jogador, o jogador, o jogador, para ser a ambas jogadores. O que é isso? A gente tem que controlar a bola calma e a posição importante. Quando a bola tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Em três momentos, a gente vai implementar o jogo na luta. Quando a bola tem que fazer a defensa imediata. E quando a gente tem que fazer a bola, a gente tem que fazer a contra-attaque. Os jogadores de rua conseguem fazer isso, mas o jogador precisa de treino. A gente tem que fazer isso, mas o jogador precisa de treino, mas o jogador precisa de treino. Então, agora o jogo primeiro, a gente tem que fazer a confiança para você, para o jogo turma, para o jogo de treino. No temos atletico ultramar, se prepara um molo, joga e joga turma. Preparação de máximos jogadores, ponta leste, se esforçou ambas jogas. Clementino Maia, Xiamen. E aí